Eu sempre a ti É uma certeza Que só me deu De essa ilusão É que o amor É uma tristeza Foi pra água demais Coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Me lavadão Batada velho deiro Botada velho verão Batada velho deiro Botada EU quis amar Mas tive medo Que quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo Que medo pode matar O teu coração Água de bebê Água de bebê, a camara Água de bebê Água de bebê, a camara Fiz a badalmina Tapada o verão Fiz a badalmina Tapada o verão Fiz a badalmina Tapada o verão 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 Mério Fiz a badalmina Tapada o verão Tapada o verão Aqui sai do verão Existe Almir Af징 Música Eu nunca fiz Luísa não serve Entrei pra escola Superdão A minha casa Fiz aberta Abre todas as portas Meu coração Água de bebê Água de bebê É camarão Água de bebê Água de bebê Água de bebê Câmara A espiritual ? A espiritual A espiritual A espiritual Obrigado.